E aí galera ligado no Conexão Combate, aqui quem fala é Sensei Luma, osse, tudo bem com vocês? Estou diretamente da Costa Rica do Campeonato Pan-Americano 2023 e daqui a pouco vai começar, aqui ainda é cedo, aí no Brasil já é horário de almoço, né? Mas estamos aí toda expectativa, seleção brasileira aí, aguenta coração, mostrar tudo pra vocês que vai rolar aqui, tá bom? Osse! Tchau, tchau! 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 Tchau!